Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Elita nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação para todos os níveis e a preços acessíveis. E hoje nós vamos aprender algumas perguntas para iniciar conversações em inglês. Então, escute e repite. Qual foi o último vídeo divertido que você viu? O que você faz para se livrar do estresse? Quem é o seu comediante favorito? Do you have any pets? What are their names? Você tem algum animal de estimação? Quais são os nomes deles? Where did you go last weekend? What did you do? Aonde você foi no fim de semana passado? O que você fez? What are you going to do this weekend? O que você vai fazer neste fim de semana? What did you do on your last vacation? O que você fez nas suas últimas férias? Qual foi a última vez que você trabalhou muito? Are you very active or do you prefer to just relax in your free time? Você é muito ativo ou você prefere apenas relaxar no seu tempo livre? What do you do when you hang out with your friends? O que você faz quando você sai com seus amigos? Who is your oldest friend? Where did you meet him or her? Quem é o seu amigo ou amiga mais velho? Onde você o conheceu ou a conheceu? Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação, basta entrar em contato. Um grande abraço e até o próximo vídeo!